Esta é a nossa lição 2, da Escola Bíblica Dominical. O tema desta aula é o seguinte, o avivamento no Antigo Testamento. Texto Áureo Então, disse, eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas, em toda a terra, nem entre gente alguma. Êxodo 34, versículo 10 Verdade Prática A Bíblia revela, que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos, como resposta às orações e súplicas. Introdução Houve momentos em que o povo israelita deixou-se levar por práticas estranhas que provocaram a ira de Deus e a consequente punição da nação. Quando essa situação parecia não ter saída, um homem ou uma mulher de fé levantava-se, de maneira humilde e quebrantada, buscando a Deus e confessando os pecados do povo. Então, o Altíssimo ouvia as orações e enviava do céu um avivamento como chuva seródea. Registros como esse, no Antigo Testamento, fundamentam o ensino desta lição. Tópico 2 Panorama dos avivamentos no Antigo Testamento Subtópico 1 O avivamento no tempo de Moisés Quando José, o filho de Jacó, morreu, o povo israelita sofreu com a tirania de Faraó, que não conhecia a história de benefícios que os judeus receberam da parte de Deus, no governo de José. Nesse contexto, Moisés foi divinamente chamado no Monte Oreb e viu uma sarça que queimava, mas não se consumia. Ao se aproximar daquela imagem, Deus o chamou para libertar o seu povo do Egito, dizendo Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Diante dessa visão, o Senhor esclareceu que o enviaria ao Egito a fim de libertar o seu povo. Por intermédio de Moisés, o soberano exerceu juízo sobre Faraó, de maneira poderosa, enviando dez pragas ao Egito, fazendo com que o rei deixasse o povo israelita sair daquele país. Subtópico 2 O avivamento no tempo de Samuel Deus usou o profeta Samuel para denunciar a maldade do povo rebelde, a apostasia, e o desprezo pelo sagrado, no tempo do sacerdote Eli. Então, uma guerra contra os filisteus se instalou, na região de Efraim, e os israelitas foram derrotados. Resultado, a arca foi tomada, os filhos de Eli, que eram sacerdotes, foram mortos, e ao saber da tragédia com seus filhos, bem como da tomada da arca pelos filisteus, o sumo sacerdote Eli também morreu. Foi no contexto desses acontecimentos, que Samuel exortou os israelitas ao arrependimento. Assim, o povo se humilhou e buscou ao Senhor, que lhe deu uma grande vitória. Um grande avivamento chegou em Israel, e Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. Subtópico 3 O avivamento no tempo de Josias Depois do reinado de Ezequias, rei de Judá, Manassés, seu filho, corrompeu-se, caiu na idolatria, e no culto aos demônios, ergueu altares nos pátios da casa do Senhor, fez passar seus filhos pelo fogo, e usou de práticas ocultistas. Como punição, Deus enviou exércitos assírios para o prenderem com cadeias. Entretanto, Manassés se arrependeu, Deus ouviu sua oração, e lhe restituiu o reino. Após a morte de Manassés, seu filho, Amon, reinou em seu lugar. Infelizmente, esse rei não seguiu o exemplo do pai, e governou de maneira corrupta. Por isso, seus servos o mataram, e o povo declarou Josias rei em seu lugar. A situação espiritual era tão decadente, que até o livro da lei, havia se perdido no templo, mas foi achado durante as obras do santuário. Diante desse momento incerto, o rei Josias realizou uma verdadeira reforma espiritual, na vida da nação. Ele derrubou altares aos demônios, destruiu imagens de esculturas, e estendeu essas medidas saneadoras, a outras cidades. Ele mesmo ficou à frente dessas ações, para levar o povo de volta aos pés do Senhor. Assim, o Altíssimo usou a reforma do rei Josias para conduzir o povo a um novo avivamento espiritual. Tópico 2. Confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Subtópico 1. O chamado de Neemias. Neemias, se achava na função de copeiro do rei Artaxerxes, da Pérsia, quando foi informado da miséria em que a cidade de Jerusalém se encontrava. Apesar de o templo estar reconstruído, os muros da cidade estavam fendidos e as suas portas, queimadas a fogo. Neemias, orou durante quatro meses com grande lamentação. Subtópico 2. A confissão de pecados. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Esse foi um dos pontos altos da oração de Neemias. Na condição de um intercessor, ele se incluiu entre os pecadores, mencionando a casa de seu próprio pai. Neemias, confessou mais. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. A confissão dos pecados, é a condição indispensável para viver um verdadeiro avivamento espiritual. Subtópico 3. O avivamento pelo ensino. No tempo de Neemias, o ensino da palavra de Deus foi uma marca que precedeu o avivamento. Neemias, mandou que fosse lida a palavra de modo didático, pausadamente, para que o povo entendesse, o que Deus requeria de suas vidas, naquele momento crucial para a história judaica, após anos de cativeiro em terra estrangeira. Além da leitura, explicavam-se o significado de cada expressão. E o povo entendeu. Como resultado, sobreveio um poderoso avivamento sobre o povo. Houve quebrantamento verdadeiro, alegria e festas. Ali, na praça principal, diante da Porta das Águas, iniciou-se um poderoso avivamento na história de Jerusalém, pós-resílio. Tópico 3. O avivamento e a palavra de Deus. Subtópico 1. A palavra de Deus corrige. No Novo Testamento, há um padrão de culto a Deus de decência, e ordem, como diz o apóstolo Paulo. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Veja que o que marca essa orientação apostólica não é o exibicionismo espiritual ou mero emocionalismo, nem as expressões irreverentes, no culto. Aqui, há orientação para um culto avivado, de acordo com a palavra de Deus. Nesse culto, Deus pode enviar um avivamento genuíno como resposta ao quebrantamento espiritual, e as orações do povo de Deus. Subtópico 2. Cuidado com o formalismo. Com formalismo queremos dizer a respeito do que é formal, metódico e rigoroso. É o extremo oposto do mero emocionalismo e exibicionismo espiritual. É verdade que não é errado observar regras, preceitos e métodos. No entanto, o formalismo assume uma característica negativa quando o cuidado, e o zelo, pelo que é formal, sobrepõem a necessidade espiritual da Igreja. Ora, quando Deus envia um avivamento espiritual, o Santo Espírito tem liberdade na Igreja, os corações estão sensíveis à voz de Deus, os dons espirituais atuam de maneira abundante, a atmosfera espiritual muda o ambiente. Deus age em favor do seu povo. Tudo é feito de acordo com a palavra de Deus, para a edificação dos santos. Conclusão. Os avivamentos no Antigo Testamento sempre vieram como resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Isso se dava sempre diante de uma situação de calamidade ou de decadência espiritual e moral. Por misericórdia e bondade, Deus promovia a restauração de Israel. Que esses avivamentos veterotestamentários nos despertem para fazer a vontade de Deus, nestes tempos de frieza e mornidão espiritual atuais. Legenda Adriana Zanotto